Oi guys, tudo bem? Aqui estou eu com outro vídeo de atualização e hoje a gente vai falar sobre o significado por trás da tatuagem do Jungkook que os ARMYs descobriram e também sobre a IU, ela tem demonstrado para todos os cidadãos coreanos a pessoa incrível que ela é. E gente, não é de hoje que o Jungkook tem escondido as tatuagens que ele fez, inclusive eu já fiz vídeo falando sobre as tattoos dele, mas o fato é que o Jungkook sempre tenta escondê-las. Não importa se está fazendo calor ou frio, ele sempre vai optar por escolher roupas longas para cobrir as tatuagens. Para vocês terem ideia, ele já chegou a um ponto de usar uma luva só para cobrir a mão com a tatuagem e a outra ficou exposta, o que demonstra que ele realmente tem a intenção de cobrir. E como eu já falei em vídeos passados, muitos ARMYs já se manifestaram contra elas, então é até normal que ele queira esconder. Só que, como vocês também já sabem, o fandom ARMY é um fandom muito criativo, muito esperto, eles já inclusive tinham descoberto a tatuagem da mão dele, que é uma homenagem justamente aos ARMYs. E recentemente, eles conseguiram descobrir o significado de mais uma das tatuagens do Koki. E tudo começou depois que o Jungkook, acidentalmente ou não, deixou seu antebraço que contém a tatuagem à amostra em um dos movimentos do MV de On, e após isso, não precisou de muito tempo para os fãs correrem atrás e descobrirem o que estava escrito. É lógico que não dá para ver ela totalmente, e isso dificulta um pouco mais, mas os ARMYs suspeitam que as letras vesticais do design fossem Que seria algo como Que é uma citação da música Stay Away do Nirvana. E algo bem legal que reforça ainda mais essa tese, é que o Koki chegou a mencionar uma vez o quanto ele ama essa frase, e isso durante uma transmissão em 2018. Ele até afirmou que era o lema de sua vida, por isso faz muito sentido o motivo dele ter tatuado a frase, e dessa tese dos fãs, né, mesmo não sendo confirmado. Um dos piores problemas que a Coreia e boa parte dos países estão enfrentando hoje em dia é o coronavírus, e a IU segue surpreendendo muita gente. Ela é uma das idols que mais tem tomado frente, se colocado mesmo à disposição das pessoas que mais precisam, e ela novamente voltou a fazer mais uma doação. Essa já é a quinta doação que ela faz, e os valores são de 20 milhões de won, que daria cerca de 17 mil dólares para as instalações de assistência social para bebês em Yangpyeong, e mais 15 milhões de won, cerca de 13 mil dólares, para as instalações de adultos e crianças com deficiência. Jovens, contando todas as doações, a IU já tirou do seu próprio bolso mais de 300 milhões de won, quase 265 mil dólares para ajudar os estados, e ainda assim tem gente que não gosta dela, vai entender, né? E, para vocês terem uma noção do quanto isso está perigoso, a empresa da Chonga confirmou que dois funcionários da equipe dela estão com o coronavírus. Olha só o que diz a nota da M&H. Nossa artista Chonga retornou à Coreia dia 24 de fevereiro após terminar sua agenda na Itália. Um dos funcionários que acompanhou em suas filmagens mostrou sintomas de febre, e após ser examinado, confirmou-se que havia contraído o coronavírus. Logo depois disso, solicitamos auto-isolamento para Chonga e todos os funcionários que acompanharam na viagem e realizamos exames adicionais. Após esses exames adicionais, mais um membro da equipe deu positivo para o coronavírus. Todos os outros membros da equipe tiveram resultados negativos, e Chonga recebeu os resultados do exame em 1º de março e também teve resultado negativo. Por uma questão de segurança, todos os horários planejados de Chonga serão cancelados por enquanto e continuaremos a tomar as melhores medidas possíveis para lidar com isso. Pela nota, dá pra ver que a Chonga, graças a Deus, está bem, mas a gente fica triste pelos dois funcionários, né? No mais, a empresa deixou claro que adiou todos os eventos dela até que tudo melhore, e é isso, realmente as empresas precisam cuidar dos seus idols, porque as coisas não estão fáceis. Bom, é importante que você deixe o joinha aqui no vídeo pra divulgar ele, e me conta aí, o que você achou da Tatu do Kuki e do significado dela? E o lindo gesto da IU, hein? O que você tem a dizer sobre isso? Acham que a empresa fez bem em suspender todos os eventos da Chonga? Comenta aí, eu quero muito saber. Por favor, se inscreva no canal e deixe o like no vídeo pra ajudar e a divulgar. Tchau. Tchau.